Nikolai Vavilov, o primeiro guardião da biodiversidade vegetal Nikolai Vavilov foi um botânico e geneticista russo, que teve papel relevante na quantificação da diversidade de espécies vegetais e explicação de como elas estão distribuídas no mundo. Ele é conhecido como sendo o primeiro guardião da biodiversidade vegetal, por causa dos importantes resultados das suas expedições nos continentes. Vavilov coletava principalmente sementes de plantas agrícolas e correlacionava com a distribuição geográfica e condições ambientais dos locais de ocorrência. Em 1951, foi publicada sua obra intitulada A Origem, Variação, Imunidade e Melhoramento das Plantas Cultivadas. Localizado em São Petersburgo, na Rússia, o Instituto Vavilov armazena milhares de sementes resultados de diversas viagens e prospecção de sementes agrícolas. Trata-se de um dos mais antigos e maiores bancos de gemoplasma do mundo, com uma coleção de mais de 380 mil amostras de sementes, raízes e frutos. Centros de origem, de diversidade e de domesticação Centros de origem correspondem a regiões onde o ancestral silvestre de uma espécie se distribui em estado nativo. Normalmente, nessa região, um ancestral silvestre exibe maior diversidade genética para um número seleto de características. E essa variabilidade genética reduz à medida que se desloca para a periferia da distribuição geográfica. Por exemplo, Olsen e colaboradores apresentaram evidências sobre a origem da manirrosculenta, por meio de estudo de filogeografia. Eles observaram nesse estudo que o cultivo da mandioca pode ter sido derivado de uma área relativamente restrita na região sul da Amazônia. Já o Centro de Diversidade é uma região geográfica que contém uma concentração da diversidade genética de uma ou mais espécies, podendo ser o centro de origem ou não. E é importante reconhecer o Centro de Diversidade das Espécies, pois tem implicação na ecologia, como definição de áreas de proteção e conservação, no melhoramento, com o intuito de aproveitar a variabilidade genética, e é como se fosse uma caderneta de poupança de alelos que representam essa diversidade. Então, espera-se que um Centro de Origem seja um Centro de Diversidade, mas nem todo Centro de Diversidade é o Centro de Origem da espécie, pois este pode ter desaparecido. O Centro de Origem pode ter desaparecido, por exemplo, por interferência humana, na antropização, ou eventos evolutivos nos diferentes períodos de história de vida das espécies. Um exemplo de Centro de Diversidade foi observado neste trabalho de Vieira e Colaboradores, onde a maior diversidade genética de uma espécie arbórea de figueira foi encontrada na região central da distribuição geográfica. E por último, Centros de Domesticação, que representam regiões onde se domesticou determinada espécie, ou seja, ela foi adaptada para o uso por meio da seleção de genótipos e melhoria das técnicas de cultivo. Por exemplo, a seringueira, embora nativa da Amazônia, ela foi domesticada em outras regiões tropicais. No Sudeste Asiático, por exemplo, o cultivo da seringueira para extração do látex foi muito bem sucedido, onde inclusive desenvolveram clones com grande potencial de produção. Outro exemplo é o da cultura florestal mais plantada no Brasil, o eucalipto, que possui centro de origem na Austrália e ilhas adjacentes. Várias espécies foram introduzidas no Brasil, que é hoje o importante centro de domesticação do gênero, possuindo inclusive o maior acervo genético de eucaliptos fora da Oceania. O que é um germoplasma? Corresponde à soma total dos materiais hereditais de uma espécie, ou seja, é a base física da herança que é transmitida de uma geração para geração. Como exemplo, cita-se pólenes, embriões, sementes e plântulas que representam a diversidade genética. Os bancos de germoplasma representam a conservação ex-cito, ou seja, em que há mostras da variabilidade genética de determinada espécie é conservada em condições fora do habitat da espécie. É como se fossem locais onde são guardados a diversidade alérgica das plantas, por meio de sistemas vivos ou coleções. Entre as estratégias de conservação ex-cito, eu vou mencionar a conservação em vivo e a conservação in vitro. Na conservação em vivo, as amostras da variabilidade genética são mantidas em campo, em campo. Isso permite fazer observações gerais sobre o desenvolvimento das plantas e comportamento delas aos fatores ambientais. Na conservação in vitro, muito comum atualmente, o objetivo é a conservação de partes vegetais, por exemplo, brotos e embriões, além de plântulas em meios de cultura de crescimento, em frascos de vidro e em espaço reduzido. E a conservação ex-cito pode ser feita também através da criopreservação, que é a conservação de gemoplasma em temperaturas muito baixas e é uma boa opção para armazenar gemoplasma a longo prazo. A conservação in situ dos recursos genéticos, ou seja, no ambiente silvestre, é fundamental para a manutenção dos ecossistemas e processos evolutivos naturais das espécies, além, é claro, de ser base para a obtenção de gemoplasma. Silo Global de Sementes de Svalbard e Bancos de Germoplasma no Brasil O Silo Internacional ou Global de Sementes de Svalbard é o maior banco de sementes do mundo, construído em 2008. Está localizado no hemisfério norte e em território norueguês. Foi construído numa entrada de uma mina abandonada, onde os noruegueses armazenavam germoplasma e sementes congeladas. O local foi expandido para receber mais amostras, por ser um lugar menos suscetível a possíveis alterações climáticas, causadas por aquecimento global e outras adversidades. Atualmente, há cerca de 1 milhão de amostras de sementes provenientes de vários países e regiões, armazenadas a menos 18ºC. É como se fosse uma arca de noé das plantas. No Brasil, os bancos de germoplasma florestal se concentram principalmente em empresas do setor florestal, universidades e jardins botânicos. Destaca-se ainda o importante papel da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o Senergen, na conservação de germoplasma. Com sede na capital do país, representa o maior banco genético da América Latina e um dos maiores do mundo. A Embrapa possui diversas sedes no país que atuam como centros de pesquisa. Enriquecimento de germoplasma, conservação, caracterização e avaliação desse germoplasma. Isso é de fato relevante, pois deve-se ter uma atenção especial ao germoplasma que vem do exterior, considerando que grande parte da produção de alimentos no Brasil é geneticamente dependente de espécies exóticas. Então pessoal, essa foi uma breve apresentação do conteúdo. Te convido a aprofundar nos estudos e tchau tchau!